Jogadores que merecem cartas novas no UFC Mobile 24 E bom rapaziada, esse vai ser o tema aqui do conteúdo de hoje do canal, beleza? E bom rapaziada, deixa o like aí mano, pra tá fortalecendo nesse comecinho de vídeo, beleza? Se inscreve aí no canal, os conteúdos agora vão sair com mais frequência aqui no canal O mais rápido possível a gente vai fazer essas comparações, essas coisas que estão faltando dentro do jogo, beleza? Então mano, eu quero pedir vocês aí, pra vocês deixarem o likezão e tá ajudando Vamos bater uma meta aí cara, de 80 likes, tá mano? Se a gente bater essa meta de 80 likes, cara, eu faço a parte 2 de cartas que precisam de uma versão nova no UFC Mobile, beleza? E bom rapaziada, a gente tem variedade de cartas né mano, aqui no mercado E como você está vendo, a gente tem várias, tá ligado? A gente tem várias que chegam aí semanalmente, durante o mês, durante dias E assim rapaziada, a gente tem as cartas também que são meio que descartadas Até porque não tem versão atualizada delas E bom rapaziada, eu selecionei aqui 20 cartinhas pra gente estar falando Sobre as cartas que faltam aqui no jogo, tá ligado rapaziada? Cartas que precisam ter aqui no jogo E bom, pra começar rapaziada, pelo geral menor Eu coloquei aqui o goleiro Lunin, tá ligado? Que é o goleiro do Real Madrid, que tá agarrando pra eles E bom rapaziada, eu acho sim mano, que chegou a hora de colocarem uma versão nova dele Até porque só tem essa cara, que é 74 de geral mano Eu acho sim que ele merece uma carta, assim, geral 80 e pouco Vamos supor que pega um geral 83, tá bom até pelo menos, tá bom? Tipo assim rapaziada, um geral 83, 84, 85 Pô, é um goleiro cara, que tá no lugar do curto A mano Tá salvando o Real Madrid Então rapaziada, eu acho sim mano, que o goleiro Lunin merece uma carta mano Outra carta também, que eu acho que já passou da hora de lançar em carta nova É uma carta do Cavarral cara Eu não sei se vai vir no evento da Champions, que chega amanhã pra gente Chega na quarta-feira, tá rapaziada? Então, assim, eu acho que merece uma carta do Cavarral Até porque lateral direito, o Cavarral é um dos principais aí mano Do Real Madrid cara, e vem se destacando muito cara Eu acho sim que merece uma carta dele nova E a carta dele aqui rapaziada, não é tão boa e também não é tão ruim, tá? É uma carta média, tá ligado rapaziada? Eu não usaria mano, até porque eu particularmente acho essa carta aqui bagre Então rapaziada, eu acho sim que merece mano Uma carta nova, tá ligado? Dessa lenda aqui do Cavarral E mano, outra carta de lateral direito que eu acho que já passou da hora de terem lançado É o Alker cara, o Alker sempre tá em melhores momentos Ele sempre ajuda o time, ele sempre tá jogando bem O Alker não tem versão nova cara dentro do jogo Infelizmente ele não tem uma carta nova Eu acho que com o evento da Champions agora Já que tá focando em finais, beleza? Eu acho que chegue provavelmente uma carta nova do Alker, tá? Eu acho rapaziada, eu acho ainda né mano? Porque eu não tenho certeza Eu acho sim que merece muito uma carta desse daqui E se chega uma carta 94, 93, 95 de geral Com certeza vai ser top 5 melhores laterais direito do jogo cara Porque o Alker, o Alker é muito bom mesmo rapaziada E bom, outra carta também mano, aqui que a gente tem Que é muito bugado inclusive, que a rapaziada curte muito É a cartinha do Isaac, tá mano? O Isaac rapaziada é o seguinte Eu acho sim que merece uma carta nova Porém cara, eu acho assim Como o Uniquesto foi eliminado Eu acho que eles vão demorar um pouquinho mais Pra lançar cartinhas assim que são eliminadas Tá ligado rapaziada? Pode ser que eu esteja enganado Mas eu acho que vai demorar um pouquinho pra tá chegando uma carta dessa Mas eu acho sim que vale a pena mano Tipo assim, lançarem uma carta nova do Isaac mano Até porque é uma carta que a rapaziada curte muito Tá usando pra X1 mano E ele é muito bom tá rapaziada? Uma carta também mano Que a rapaziada vive pedindo aí né mano Rapaziada comenta nos meus vídeos aí Fala nos comentários Vai em outros canais também É uma versão nova do goleiro Manuel Neuer E assim rapaziada Eu super concordo com vocês Eu super concordo com vocês Já passou da hora de terem lançado o Neuer Tipo assim, lançaram duas cartas do Shek Tá ligado? Lançaram duas do Neuer até agora também Do Vanessa lançaram duas também se eu não me engano E assim rapaziada Eu acho sim que merece uma versão nova do Neuer Tá ligado? Uma versão com geral maior Entendeu? Porque a carta de 90 É boa tá rapaziada? A cartinha dele é boa Mas pra quem tá com o time mais upado Tipo assim, de geral maior Eu acho que não vai fazer tanto sentido Ter carta 90 a mais Entendeu? Por isso eu acho mano Que merece muito uma carta do Neuer Atualizada tá rapaziada? Comenta aí mano O que vocês acham também? Merece uma carta do Neuer atualizada? Ou não Vocês acham que merece? Comenta aí Deixa nos comentários Vai ajudar muito também o feedback de vocês Tá rapaziada? O feedback de vocês aqui é importante também Pra gente Criador de conteúdo tá? Outra carta também mano É a do Araújo Beleza? O Araújo aí rapaziada Que vocês sabem que é um dos melhores zagueiros Quando veio aí no jogo né? Essa carta 94 aqui É sensacional É vulgo Top 10 melhores zagueiros do jogo Com certeza Até hoje tá? Top 10 melhores zagueiros do jogo Uma carta do Robertson também Eu acho que não faria tanto sentido Eles não tá trazendo Cara Eu acho que sim Merece demais Uma carta nova do Robertson O Robertson cara É um lateral esquerdo Defensivo pra caramba Ofensivo Ajuda na marcação Avança O Robertson cara Joga o fino Tá ligado? O Robertson é sensacional Na carta do Robertson Se vier mano Vai ser sensacional Tá rapaziada Na cartinha do Robertson O Felipe Lan É a mesma coisa O Felipe Lan é o seguinte Pra quem me conhece mano Sabe que meu lateral direito preferido É tanto no FIFA Mobile Era o Felipe Lan E assim Eu acho bem plausível Eles colocaram uma carta nova dele Em breve Tá rapaziada E com 4 de fintas mano Porque assim O Felipe Lan É sensacional É uma carta que Particularmente gosto muito E eu acho que tá em falta Aqui no UFC Mobile Atualmente Eu não sei vocês aí O que vocês acham também mano Mas eu acho sim Que tá em falta No UFC Mobile atualmente Merece sim Uma versão atualizada Dessa lenda tá Comenta aí mano O que vocês acham também Vocês acham Concordam comigo O que vocês acham Se merece uma carta nova Ou não merece tá E rapaziada Uma carta também mano Que tá em falta Pra caramba no UFC Mobile É uma carta do Samuel Eto'o mano Eu não sei vocês cara Mas eu acho sim Que tá bastante Em falta atualmente No jogo mano Uma cartinha do Samuel Eto'o mano É uma carta Que a rapaziada Também usa Quando vem E como não tem versão Atualizada dele Muitas gentes Param de usar mano Justamente por isso Rapaziada E o Samuel Eto'o É uma carta Que tá em falta É realmente No UFC Mobile Outra carta também Que eu acho que merece Uma versão mais atualizada É uma cartinha do Cantona Pra quem sabe O Cantona aí né mano É um dos melhores Atacantes do jogo Batendo de Essa carta aqui Pra vocês terem noção Bate de frente Com a carta do Ronaldo Fenômeno 97 Da Tote Da Tote Beleza E rapaziada Assim mano Essa carta Upada no máximo Dá um cacete Tão grande Naquela carta Do Ronaldo Fenômeno Tá rapaziada Isso aí foi comprovado A gente fez estatísticas Olhou cada um Um contra um E mano Essa carta do Cantona Cara É sensacional Imagina uma carta nova dele Com geral mais alto Vai ser absurdo ainda Uma carta também Que eu estranhei Não ter aparecido aqui Até agora No UFC Mobile É uma carta do Thomas Miller Thomas Miller Aí sempre bom É muito É pouca mídia E muito futebol Né rapaziada Como a gente sabe Mano Esse cara aqui É sensacional Mano Eu gosto muito Do Thomas Miller Tomara que Quando lançarem Uma carta dele Pelo menos Tiram esse 3 de finta E aumentam Essa velocidade Aqui né Porque cara Não dá pra Tu pegar uma carta Do Thomas Miller Atualmente E tá jogando Né cara Até porque mano 50 de velocidade É foda Mano Uma carta do Thomas Miller Com isso de velocidade Eu acho Bem difícil De aceitar E uma carta também A do Garrincha O Garrincha E vocês já sabem né rapaziada O Garrincha É o Garrincha O Garrincha Mano Esse Garrincha Aqui é brabo Até hoje Mas tipo assim Se lançarem Uma carta nova dele Atualizada Em geral 95 96 Ou 97 Eu acho Que caberia Muito melhor Beleza Lá ele Deus é mais Uma carta do Garrincha Cara Cairia muito bem Em qualquer time Atualmente Porque assim Essa carta é boa O jogador é bom E eu acho sim Que merece uma carta Outras cartas Que merecem É uma do Kaká E uma do Chave A cartinha do Chave Viu no evento Rivals Beleza E eu acho Que também Tá na hora De colocarem Uma cartinha nova Do Chave No evento E uma cartinha Do Kaká Também mano Embora essa daqui Foi a última versão Que a gente teve Do Kaká Eu acho sim mano Essa versão aqui Muito boa Mas eu ainda acho Que ele merece Cara Justamente pela conquista Que ele teve Tem um geral maior Mano Sem contar também Que tem o Zidane Rapaziada Porém o Zidane Eu já fiz em vídeo Tem nos shorts Do canal Mano Dá uma acompanhada aí Beleza Nos shorts também Que eu posto Uns conteúdos Daorinha pra vocês Uma carta sensacional Mano O Kaká Mano O Kaká É sem sombra De dúvidas Um dos melhores Brasileiros Que a gente tem Né cara O último aí A ganhar bola de ouro Se eu não me engano Foi o Kaká Então rapaziada Vocês sabem O peso Que esse cara tem E também mano Temos o Van Basten Tá rapaziada Eu selecionei aqui Dois Van Basten Porém a última versão Foi essa 93 mano Que foi lá Do Boas Vindas Da época Cara E é antiga Pra caramba E assim Uma carta nova Do Van Basten Cara E é muito bem Até porque Essa carta aqui É trollada Pra caramba Tá rapaziada Ele é lento Ele também Tem 3 de finta Que eu acho Um pequeno exagero Né mano Colocar 3 de finta No Van Basten Cara Eu sei lá mano Eu acho que é uma falta De respeito até mano Porque não faz sentido Cara Outra carta também mano É a do Yashin Beleza O goleirão aí Que muitos usam mano É um É um inscrito Falou aí mano Que tá usando A cartinha do Yashin Cara E tá gostando muito mano Porque ele é bom Em gameplay mano É a cartinha do Yashin Mano Tem esse gorrinho aí Do Peek Blinders Né tá ligado Peek Blinders Goleirão aqui né mano Goleiro brabo até mano Eu mano Eu sempre quis testar Essa cartinha do Yashin Rapaziada Será que compensa mano Tá comprando essa carta Porque ele tem 1,89 Eu não sei se vai valer a pena Eu posso estar trazendo Também depois Em vídeo Pra gente ver se vai valer a pena Mas Eu vou estar testando depois Tá rapaziada Não é garantido Mas eu vou estar testando E assim rapaziada Outra carta também mano Que eu sou fã Pra caramba É do Tevez Porém o Tevez Cara no FC Mobile É tipo aquilo né É trollado no 3 barra 5 De perna ruim Poucas pessoas Usem essa carta do Tevez aqui Poucas pessoas Usam cartas dele Justamente por isso Por ele ser nerfado Tanto pela EA Ele é lento em gameplay Ele é pesado em gameplay Eu acho que isso aí Uma falta de respeito Até pelo Tevez O Tevez é feio Mas ele não é ruim de bola Entendeu O Tevez é uma carta Que realmente cara Se vince também melhorado Com 4 de perna ruim ali Vince um pouquinho mais rápido Seria o ápice Tá rapaziada Ia ser muito bom mesmo E agora Por última opção Que a gente tem aqui É a cartinha do Rodrigo Tá mano O Rodrigão aqui da massa Que eu acho Bem plausível Tá chegando também Amanhã Tá rapaziada Eu acho que chega Uma carta do Rodrigo Tem até um shorts No canal também Que é um dos recentes Que eu postei Que tem a cartinha aí Que eu acho sim Que é o Rodrigo Tem o Rodrigo Ou Rafinha Eu acho que é o Rodrigo Tá rapaziada Pode ser mano Que até esse Rodrigo Que vem na Champions League Desse evento Pode ser totalmente gratuito A gente não tem certeza Mas pode ser né rapaziada Quem sabe né E bom rapaziada O conteúdo foi esse mano Eu espero que vocês tenham gostado Beleza Qual dessas cartas aqui Que vocês acham Que merece uma versão nova E comenta uma carta Que faltou nessa lista Da gente tá Pra eu fazer parte 2 Depois também Pra vocês Beleza E bom rapaziada O vídeo que eu pego por aqui Mano Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Pra tá ajudando O Vitinho tá melhorando Graças a Deus Beleza A gente vai Seguir forte com o conteúdo Quinta-feira tem live Aqui no canal Sexta-feira também Tem live aqui no canal Os dois feriados Que a gente vai ter Aqui na cidade E eu vou fazer live Pra vocês Beleza A gente jogar um x1 E bater aquela resenha E é isso mano Tamo junto E valeu E valeu